A rosa que a sorte escolheu sou eu, viradouro vem exaltar Maria, não sou uma santa qualquer, lugar de preta é onde ela quiser A todas as rosas e marias do Brasil e da África, olha viradouro chegando A rosa que a sorte escolheu sou eu, viradouro vem exaltar Maria, não sou uma santa qualquer, lugar de mulher é onde ela quiser Eu sou o quê? A rosa que a sorte escolheu sou eu, viradouro vem exaltar Maria, não sou uma santa qualquer, lugar de preta é onde ela quiser Logo eu, logo eu a flor, corana de berim E numa fúria o vento arranca, pétalas de mim Minha cena é revelada, fico em transe atormentada Sou lançada ao mar da solidão Sob a carne da água venta Sob a carne da água venta, rio que me batizou Que me trouxe a cruxivina, também trouxe muita dor Na terra da mantigueira, a fome do ouro anseia E venceram com o Senhor Foz do insolente, tão devota da missão Elegeu a sociedade Rojada nos rios da capitão No terrão da carta preta, fechina sem parar Firma o tambor Tua tortura Feitiçaria, sete pele e possessão Em Maria Madalena, o amor traz salvação Meu destino, destino, santifica o manto Fundamento acalando, caminho a ensinar No rio, não gerei sacristia Contou por pagia da fé a formar Esse país Meu fardo Se rei de abuso, bastião no fardo Oxalá as águas lábrem do pecado A flora imaculada, a redenção Restita seja Uma nação que luta com a intolerância Espelha a África de quando era criança Escreve o meu Brasil Eu sou o quê? A rosa que a sorte escolheu Sou eu, que a louro vem ressaltar Maria, não sou uma santa qualquer Lugar de mulher é onde ela quiser Eu sou o quê? A rosa que a sorte escolheu Sou eu, que a louro vem ressaltar Maria, não sou uma santa qualquer Lugar de preta é onde ela quiser Vambora, virador! Logo eu ando, corana de perigo Numa fúria o vento A ruta é perto lá de mim Minha sina é revelada Vivo em casa por lá Sou a fada do mar Sou o lirão Meu presidente de honra, Marcelo Caril Sou defenso da guapita E o que me batizou Que me trouxe a cruz de vina Também trouxe muito a dor Na terra da Mantequeira A fome do ouro anseia Inventerão com o Senhor Oh, 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 oh Rocha insolente Tão deforta da missão Elegeu a sociedade Rochada no de nossa chavidão No terreno da casa preta Gira-se as mãos Firmar o tambor Sua protunda Feitiçaria, sã de fé e possessão É Maria Magdalena O amor é a salvação No terreno da casa preta Gira-se as mãos E o mal tomou Eu acorto o bar Feitiçaria, sã de fé e possessão É Maria Magdalena O amor é a salvação Meu destino Destino São típico ao manto Fundamento a calão O caminho é ensinar Pro rio Não gerei Sacristia Quando o corpo agia Dá fé a tornar Esse país Meu fato Se rei de alunos O bastião no fardo Oxalá as águas Lá vem do peitado A glória imaculada A redenção Que estima seja Uma nação que luta contra a intolerância Minha velha é quarta Minha velha é quarta Só de conta da criança Escreve o meu Brasil Eu sou o quê? A rosa que a sorte escolheu Sou eu Que a dor vem exaltar Maria Não sou uma santa qualquer Lugar de mulher é onde ela quiser Eu sou o quê? A rosa que a sorte escolheu Sou eu Que a dor vem exaltar Lugar de mulher é onde ela quiser Ninguém manda no meu destino